Fala aí pessoal, aqui que eu falo a ruas cara, mano então no vídeo de hoje, pelo que vocês podem ver, cara, nós tá em um hotel, eu acho que isso daqui é um hotel, eu acho, cara, então pelo que vocês podem ver, nós tá jogando um jogo chamado Regretor, mano, que, mano, pra quem não sabe quem é esse jogo, esse jogo é de um, mano, é pra quem tira um desse jogo sabe, mano, que esse jogo é do levador que vai indo subindo, vai ter várias coisas diferentes, mano, então nós vamos tá trazendo esse jogo, mano, só falando isso, me trouxe uma lembrança, mano, quando eu acho que eu tinha uns 8, uns 8 ou 7 anos, vendo Authentic Games, não, só pega o jogo diferente, mano, eu vendo Authentic Games jogando esse jogo de levador, só que é bem diferente, ok, eu tô expectando, isso é uma partida, então, mano, então, eu vou que tal o resumo desse jogo, tipo, é um levador, vai ter, vai ter, tipo, a cada andar vai ter coisa diferente, mano, é bem da hora esse jogo, cara, eu já dei uma jogada nele, é bem da hora, só que é a versão diferente do original, mas nós vamos até trazendo, tem muita coisa, tem muita coisa difícil, tem muita coisa difícil, e eu não sei o que tá acontecendo, eu devia estar de um jogo no jogo, ok, jogo, essa música já tá começando a me dar medo, algo, algo vai acontecer, né, eu tô aqui expectando, tá bom, sabe, Ah, amigos, você realmente pilhou essas ferramentas, pode começar logo a razão, huzzah! Desgraça! Ok, agora eu posso entrar, por favor? Beleza! Mano, então, aqui tá um gravador, ó, que da hora, é meu irmão, deixa eu ter metido esse balde. Então, mano, então aqui, então aqui, ó, nós tem... Eu não sei o que que é isso, mas eu não quero mexer com ele. Nós temos o Peste, nós temos o... Esses caras daqui, nós temos o Red, nós temos o... Nós temos o... O... O Pedro Bento. Olha, mano. Dá minha cabeça. Isso. Você tem 10 segundos pra eu fazer contasço daqui. Mas aqui é uma bomba nuclear, cara. Não, eu não vou ficar aí não. Fica no canto. Não, eu vou, eu vou ficar. Não. Sai. Tu um pato. Quark! Fica no canto? Se eu precisar. Posso ter chate-murda? Tad-murda? Quark. Pato. E aí? Eu quero ter chate-murda. ok não me pergunte o que aconteceu mas só aconteceu uma bomba atômica que explodiu também eu vou tentar trazer de volta cara mano juro mano o motivo que eu não trouxe o vídeo de fazer hoje que tava sem bateria no controle é de pilha sim eu tenho um parco pode ser assim de novo agora acabei como é que eu acertar a bolinha de a bolinha de neve que daí a bolinha de neve da estão nele está dando dá pra comprar algo só que eu queria comprar esse binóculo parecedora então tem uma tem um copo de eu sabe que esse aqui mas tá bom mano então o que deve ter uma boa pergunta se eu não me dar 150 não não ai meu Deus do céu porque eu falei 150 vai tá agora esse caminho é eu oxi aí tá bom isso daqui tem uma máquina de chiclete mano é eu olhão E aí E aí E aí e meu Deus e aqui vai do tecido de chiclete agora é mesmo tô tomando dano e defende não só fazer tudo e deu deu não não vai dar 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 o que tem algo aqui eu consegui mano então mano é um negócio de chiclete eu tô aqui ó é eu não vou ter isso daí agora mano são essas máquinas de chiclete que dá para botar moeda uma hora cadê o levador e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu tava dentro do da máquina pode acabar acabei já partida por favor vamos estudar para cá e aí e aí e aí e aí e aí e aí e esse bicho mau ver o Brasil isso moveu tahun menos Não sei se ele está se movendo agora, mas tá bom. Ok, esse bichinho, eu já não gostei dele, do Red. Tá bom. Ok, vai ter o próximo arma. Vai ter. Algo bom, por favor. O cara acabou de explodir a impressão minha. Desgraça. Ok. São minas. São... Meu Deus do céu, o Sari tão doando. Bush. Ok. Ok. Tá bem, lá, viu que eu não devo precisar desse som. Só não devo precisar. Por quê? Porque eu sou ruim. Desgraça, mano. Eu não vi isso. Calma aí. Isso aqui, acho que ele dá até sorvete. Não. Calma aí. Eu errei a bola de neve. Ele me matou. Filho da mamãe. Você me matou desse drama. Deixa eu ir só lá até o lugar. Eu não tô pisando. Não. Eu juro por Deus que eu não conheci aqui. Mario? O cara foi um Mario do nada. Tá bom, né? Nós vamos tentar outra vez. Eu acho. Mas espera. Ok, então... Vamos ver o que vai acontecer no próximo. Ah, algo bom, mano. Algo bem interessante que eu quero. Vai ser bem na hora. Será que nós vamos pegar mais pessoas daqui? Às vezes, eu sonho sobre o cheiro. Às vezes, eu sonho sobre o cheiro. Eu não sei o que vai acontecer. Ele só vem aqui pra ficar com a gente. Beleza, eu coloquei o... Peste, Walter que eu tinha visto. E o Redmond. Beleza. Ah, mas é um amigo. Não, não vou reclamar, não. Esse que eu vou dele. Cai fora daqui, vai. É o meu... É o meu cara. É o meu amiguinho aqui, Walter. Mano, eu quero comprar esse binóculo. Eu quero ver se ele funciona. Às vezes, eu sonho sobre o cheiro. Tem essas moedas daqui. Tem algum monstro? Eu sinto aqui. Só dez? Calma aí. Não dá... Não dá pra... Calma aí. Calma aí. Eu acho que dá pra fazer esse pulo. Calma, 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 calma. Calma, aprenda. Eu sou... Mano, eu sou o miranha. Se você não quer... Se você não quer acreditar, não acredito, mano. Eu sou o miranha. Viu? Eu peguei aquilo daqui. Não? Eu vou meter o fogo daqui. Não quero ficar aqui mais, não. Eu vou correr aí. eu vou morrer não o pai meu deus e aí aqui não é eu morri tinha alguém cara saber disso daí não achava que essa só a manhã da manhã nem é sobre a mente de não sou ruim esse jogo eu acho que eu fui o único que eu morri mano o que é isso meu amigo o alguém entrou aqui no que acabou de matar vai vai cagar cara se me matou o que pintura bonita quem sabe sabe então nós está em uma casa de papelão ok não não me pergunte o que acabou de acontecer mas tá bom o que importa é que o que aconteceu quem sabe aqui mano e mãe e cadê o red o nome dele e o alter o bichinho dos red os outros dá pra cagar a boca por favor obrigado não não ai meu deus o que eu fiz calma aí eu não eu não tô sozinho eu não vou falar era bem óbvio que eu não devia pular porque eu fui pular também né porque eu fui pular tava bem nova ver o voto ó é o 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 e aí e aí o meu Deus o alho morreu mano parece que tava no meio morreu ok não me pergunte o que tá acontecendo cara primeiramente tinha um alien o alien ficou, abriu os meus carinhas e aí depois eu tava em uma ilha do Minecraft e depois foi uma menina oxi bem vindo dançadores não é dançadores não é bem vindo não é dançadores por favor clica no clica no lugar que tá com o nome ou na ou na cor ok você quer ser verde 4 ok eu não quero cair o 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 meu deus que desgraça o 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